Bom, nós estamos aqui no Parque de Eventos de Jaraguá do Sul com o senhor Everaldo Correia, ele que chegou em um determinado momento a Jaraguá do Sul e trouxe consigo uma cultura muito forte, que é a cultura pé-bolística. Foi jogador de futebol e ele vai relatar para nós essa trajetória que ele teve, sua participação significativa no futebol catarinense. Com a palavra, Everaldo. É, o futebol de Santa Catarina, ele é pouco reconhecido a nível nacional. Quando eu aqui cheguei, cheguei do Paraná, joguei no Marcílio Dias, joguei também no Carlos Renaud, mas o futebol era uma oportunidade que o negro tinha de ganhar um dinheirinho a mais, porque em outras áreas, nas áreas administrativas, como o empresário, como estudante, empreendedor, era um pouco dificultoso pela problemática da própria situação racial. Então o negro, ele tinha mais oportunidades, se ele fosse um bom jogador, um bom, talvez, artista. E nesse contexto, as pessoas em Santa Catarina, eles tinham uma melhor condição de abertura das portas, até mesmo para uma vida social melhor, para uma melhor expectativa de vida. Então eu fui jogador de futebol até os 28 anos de idade. Certo. Você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Arapongas, estado do Paraná. Listo. O nome dos pais? É Arnaldo Correia e Alice Alves Correia. Em Arapongas, você passou a sua vida até que idade? Eu saí de Arapongas com 8 anos de idade. Certo. E dali você... Eu passei pelos salesianos. Eu passei pelos salesianos de Rio do Sul, Ascurra, Itajaí. Listo. E me conta essa vida de salesiano que você fez essa opção. Essa opção pelos salesianos é porque eu queria realmente ter um futuro melhor. E para ter um futuro melhor, eu teria que ter um conhecimento, uma cultura melhor. Para ter uma cultura melhor, eu precisava estudar. Para estudar, eu precisava trabalhar. Então eu consegui emprego perante os Dombosco. Eu trabalhava no período da manhã, estudava tarde ou vice-versa. E assim eu fiz o científico, até o científico. Depois eu cursei a contabilidade. Depois eu fiz o terceiro ano de direito. E hoje, aos 57, eu estou fazendo o último ano de direito. Porque naquele período que eu estava no terceiro ano e faltava só um, a situação financeira ficou precária. E eu só retornei 20 anos depois. Certo. Em relação aos pais, que atividades eles desenvolveram para que você pudesse tornar um cidadão, para mantê-lo? O meu pai, ele foi a vida toda músico. Meu pai foi músico, ele morreu, ele começou com essa área de musicalidade aos 18 anos. E morreu aos 82, tocando ainda nas praças de Curitiba. E a minha mãe, ela trabalhou 45 anos em uma lavanderia como passadeira de roupa. Hoje, aposentada, mora em Itajaí, tem 79 anos de idade. Certo. Você fala do pai como músico. O pai era músico folclorista ou era da música popular brasileira? Ele era da música popular brasileira. Isso. Qual era a especialidade dele? Era trombone de vara e cantor, crooner. Ele participou de alguma banda? Sim. Lá no Paraná, ele viajava pelas cidades, contratados com uma banda que tinha lá, chamava-se Los Negros, contratado pelo estado do Paraná para visitar todas as cidades. É o que deveria existir aqui. Então, eles faziam aquelas tourniers com apresentações em várias cidades do estado. E esse nome que você citou da banda, ela era ligada à cultura afro, então? Era ligada. Era Los Negros ligada à cultura áfrica. Na época, eram oito negros que faziam parte dessa banda. E com o passar do tempo, ela foi se disseminando e hoje já não existe mais. Certo. Da herança musical dos pais, você hergou alguma coisa do pai? Eu herdei só dançar, eu danço bem, mas tocar instrumento eu tenho outros irmãos que tocam. Mas eu tenho um crooner, um irmão que é crooner em Curitiba ainda, toca bateria. Eu tenho um outro irmão que toca violão e o outro que já faleceu também tocava bateria e violão. Eu danço muito bem, mas o instrumento eu não toco. Certo. Você falou sobre o futebol, passou pelo Brusque, né? É Carlos Renaud de Brusque. Exatamente. Em que época você passou por lá? 74. Isso. E como é que era Brusque naquela época e você chegou numa cidade onde que é justamente a presença dos alemães? É que eu tinha um conhecimento em hotelaria. Então eu fui para o Brusque e trabalhava no Graquer Hotel, que era o mesmo proprietário do Graquer Hotel, era o proprietário do Brusque, entende? Do Carlos Renaud, era Carlos Renaud, né? E ele era o mesmo proprietário. Então, nesse conhecimento, nessa aproximação que eu tive com a companhia de pesca Krause, onde trabalhava um diretor, o doutor Aldo Ramos, que já hoje é falecido, ele é que me levou para o Brusque. Eu fiquei um pequeno período lá, né? Fiquei aproximadamente um ano só. Mas eu tive um conhecimento com esse pessoal até um pouco germânico e, na realidade, as portas, para mim, elas foram se abrindo mediante a cultura que eu fui adquirindo. Isso é muito significativo. E como é que foi o contato com a cidade já do litoral, Itajaí? Já no litoral, você vê que as pessoas lá, elas já são pessoas que já não são tão natas da cidade, pelo porto e pela proximidade com as cidades turísticas, onde existe uma diversidade de conhecimentos, diversidade de raça, diversidade de costumes. É mais fácil para o negro se adaptar. E até porque a oferta de emprego, ela tem uma demanda bem maior. Então, ali, eu me senti bem melhor, me senti mais útil para a sociedade. E consegui desenvolver alguns conhecimentos e realizar alguns sonhos. Certo. E quais foram os sonhos que você realizou jogando futebol e na vida social, atuando na cidade de Itajaí? É, na vida esportiva, o sonho que você realiza é o conhecimento com várias outras pessoas de outros estados e até mesmo de outros países. E na vida social é a abertura das portas, é a qualidade de vida. Entende? O ser humano, ele tem que lutar para um conhecimento amplo de todos os segmentos da sociedade. E o esporte é um segmento e a sociedade é um outro segmento. Porque com as portas abertas, você tem condições de um melhor estudo, de um melhor conhecimento, tanto cultural como empresarial. Certo. Além de Itajaí, você passou por outra cidade? Eu, em Santa Catarina, eu morei na cidade de Penha, Pissarras, Itajaí, Balneário de Camboriú. Certo. E hoje, em Jaraguá do Sul. Hoje, em Jaraguá do Sul. Tá ok, então. Então, inicialmente, nós tivemos, então, o perfil da sua integração no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Eu aqui agradeço e estou à disposição.